Eu tenho que mostrar, porque eu dizendo ninguém acredita Vocês estão vendo aquele busão ali, aquele ônibus? Aquilo ali não é ônibus Aquilo ali é um RV Que é aqueles carros que o povo vai camping Ok? Ainda tem gente que tem maior E por falar nisso Tem um vizinho ali que tem um que é daqueles que o Mickey e o Donald iam pra O acampamento dele Aquilo ali é o menor, que é duas rodas só e você acopla no seu carro Aquilo ali não tem não como acoplar em campo nenhum E aquele vizinho ali tem outro lá atrás Eu não sei se eu vou conseguir mostrar o do outro vizinho Mas é assim, o povo daqui O povo disse que é o poder de compra Mas não é porque é tão rata não Saiu já ele Ele já foi acampar Porque você tem que ir cedo Eles deixam assim no quintal Tem gente que aluga Deixa eu ver se tem outro Não, só isso que eu lembro Esse vizinho aqui tem um monte de picape Mas não tem não Infelizmente só vai ter aquele vizinho mesmo Com o RV dele Geralmente eles guardam assim no quintal de casa Aqui tem mais roupa de carro Não de RV RV é esse carro grande de acampar Tem não Tem não ninguém Mas a maioria guarda assim atrás de casa Deixa eu ver aqui O meu marido tá pensando Em comprar um simples Vale a pena não Ver só eu e ele O RV do cara Deixa eu diminuir o zoom Tá indo A menina tá dizendo pro cachorro Pra parar de later Stop barking Então é isso Será só essa curiosidade mesmo O que é que as pessoas fazem Num dia de sol desse Vão acampar É isso E pra você acampar Você tem que Já marcar de antecedência Como os brasileiros que dizem Ai eu vou Hoje eu vou Pra aqui e pra ali não Você tem que Marcar O lugar Porque pra botar Um carro grande Daquele Já pensou se todo mundo Inventar de botar Indo em qualquer lugar Não dá certo né Teve um lugar aqui Que teve uma Tempestade E cai No vídeo passado eu falei E a chuva E a chuva carregou O gelo E o gelo virou Daqueles ali Tá vendo Aqueles ali né Carrinho pequeno não Que vira Foi daqueles ali O gelo Viu das montanhas E bateu Num daqueles E virou Deus protege Aqueles ali Pra que nada Aconteça Que então é isso Obrigada por terem assistido Um beijo E fiquemos com Deus E fica aí a curiosidade Sobre o que é que eles fazem Em dia de sol Que eles gostam de acampar Que aqui não tem praia Tem Alberta Beach Alberta Beach Que é a praia de Alberta Mas não é uma praia É um lago Que eu não sei Se foi feito artificialmente Ou se Artificialmente Que eu digo é assim Colocaram água Não é assim você esperar Que chuva pra encher não Artificialmente é isso Porque você pode fazer E esperar que a natureza Faça a parte dela Não Esse foi feito Colocaram água Então é isso Que eu artificialmente Que eu tô falando Porque tudo que é feito É artificial Ok Mas você pode fazer E contar com o poder Da natureza Não foi o que aconteceu Eu vou amanhã Depois eu faço um vídeo Mas eu acho que o vídeo Vai ficar lá Lá pra frente Porque tem muito vídeo Ainda esperando a vez Tem vídeo que já nem Como aquele vídeo Do braço Do meu braço Aquela ali Eu não tô conseguindo Tirar do celular E postar não Mas é isso Vamos ver Colocando assim O que a gente faz No verão aqui Porque no inverno É se agasalhar No verão Quando tem sol Que é raro ter sol Quando tem sol No dia A noite Termina Ou no dia seguinte Termina tendo Trovão Mas é isso Tá lindo Tempo lindo Temperatura Bora ver a temperatura Aqui A gente Aí instalei Já A temperatura Está 24 graus Esse é o termômetro Osmata Termômetro Que a gente botou Ok Então É isso A única diferença Daqueles termômetros É porque Esse daqui Que é o que tinha Ele tem a hora Só que não dá Para operar ele De longe Só isso Mas é isso Então Mais uma vez Veja aí A natureza A árvore ali Já está começando A dar É Não sei se Eu já tenho mostrado A dar Maçã Mas está verde ainda Eu nunca tinha visto Uma árvore de maçã Imagina que a maioria De vocês também não Então por isso Que eu estou A maioria Não é todos Estou mostrando Para vocês também Como é uma árvore de maçã Eu acho que eu já Tenho mostrado as cores Se não eu mostrei No futuro eu mostro Aqui Essa daqui Chamam de Crab Apple Que é aquela maçã Que não cresce Ela vai amadurecer Vou botar perto Da minha mão Para vocês verem Está vendo Olha o tamanho E ali também Ou essa daqui Eu acho que ainda cresce Que tem uma daqui Maiorzinha Maiorzinha assim Pouca coisa Do tamanho de um limão Daquele limão galeiro E essa aqui Já está Ficando vermelhinha Eu tenho que cortar Esse mato Aqui Já está começando A ficar vermelhinha Eles chamam de Crab Apple Maçã caranguejo Porque ela não cresce Até o seu caranguejo cresce Mas eu acho que os caranguejos daqui Não crescem Aqui Bem pequenininha Está vendo Só que ela ainda Não está madura E meu marido Ai Você não presta Que ela não cresce O mosquito daqui É isso E Só para não dizer Que não falei De flores Tem aqui Uma abelhinha Que eu vou saber Chega muito curto não Para ela não me dar uma picada Se ela tiver Mas eu estou naquilo Parece que já está Não dá nem como Que é isto E agora Meu quarto Agora ali Que lá ali em cima É para refrescar Que eu nem sabia Que tinha no tatu da minha casa E é isso Um beijo E fiquemos com Deus